O NP size não é de bobeira Vai, vai partir pro bailão à procura de buceta Quando ele aperta o beat vai se soltar, vai neveta Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Vai subindo, vai subindo, vai subir nessa buceta Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Pamosinha do Instagram veio pro baile de favela Espirro lança na boca dela, aquela molha xeraca Espirro lança na boca dela, aquela molha xeraca Vai pro escurinho da viela, vai pro escurinho da viela Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Vai subindo, vai subindo, vai subir nessa buceta Vai descendo, vai descendo, vai descer nessa buceta Vai subindo, vai subindo, vai subir nessa buceta Vai, 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 vai Se quiser toca toca, se não quiser toca escudo Ele precisa de não sou mais homem, caralho Filha da puta, caralho Quando ele aperta o beat vai se soltar vai nevita Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Essa porcinta vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo A mozinha do Instagram veio pro baile de favela Espirro lança na boca dela Que ela mole a cheira que espirro lança na boca dela Vai pro escurinho da viela Mas setup é pecadela Vai descendo, vai descendo, vai descendo nessa porceta Vai subindo, vai subindo, vai subindo nessa porceta E aí, crio, 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 crio